Quarta-feira é dia de Câmara Aberta. Isso mesmo, o programa mais democrático da TV Câmara. Toda semana, um tema novo. Transmitido pelo mesmo mosquito que causa a dengue e o chikungunya, o zika vírus começou a se propagar de forma acelerada pelo Nordeste do Brasil no início de 2015. No final daquele ano, os médicos confirmaram uma relação até então desconhecida entre o vírus e a explosão de casos de bebês com microcefalia. O que mudou de lá pra cá? Quarta-feira, às 7 da noite, aqui na TV Câmara.